Olá galera e bem-vindos ao canal Ale Fácil Gameplay e hoje vamos continuar aqui a nossa partida de Dead Cells. E eu tô achando que eu vou pelo Aldeia de Palafitas. Aldeia de Palafitas. Vamos pra cá. Aqui tem a porta. A porta temporal. Porta temporal. Dá pra pegar tudo. Pega o pergamento do poder. Vamos de sobrevivência e vamos de célula de luz. Vem. Onde é que tá você? Pronto. Opa. Opa. Bora. Cuidado. Cuidado. Aqui. Toma. Toma. Vamos para a chave. A chave. Tá. Pega a chave aqui. E vamos adiante. Adiante. Acatemos alguma coisa. Ou ali tem um... Aqui tem um... Um dourado. Um estrela. E tinha uma porta na frente. Vamos pegar o sobrevivência. Aqui. Vamos por aqui. Pau. Beleza. Pau. Beleza. Opa. Opa. Cuidado. Opa. Cuidado. Não é rapaz. Não é rapaz. Não meu rapaz. Aqui temos duas armas. O poder corrompido. Que não é bom. Porque não tá bem evoluído. E... Tipo. As minhas poções estão melhores evoluídas do que aquele poder corrompido. E aqui temos... Uba. 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 Aê. Veio nuvem tóxica. Galera. Uma coisa que eu descobri. E talvez outras pessoas tenham descobertos. Esse símbolo aqui é um número. É um número. Eu descobri isso meio que por acaso. Quando a gente vai na Guardiã do Tempo. Atrás... Tem um relógio, né? Tem um... Atrás dela tem um relógio. E esse relógio... Ele tá cheio dos números. Porque é assim que funcionam os relógios, né? Tem um ponteiro que aponta pro número. O número que tá no meio. O doze. É o número que eles usam pra representar a monarquia deles. Então... Pra mim não quer dizer nada por enquanto. Doze. Doze não significa nada. Mas eu fui percebendo que outros símbolos estão espalhados pela... Os outros símbolos que estão espalhados pela... Pelo mundo, assim. Tipo... Aquele símbolo que tá na runa do... Aquele símbolo que tá na runa do... Do... Daquele teletransporte que a gente pega de vez em quando. Aquele símbolo também é um número. Também é um número. Vamos aqui pra cá. Normalmente tem... Há uma macruzinha. Eu tô sem... Eu tô com a vida cheia. Não preciso. Vamos pra cá. Opa! Opa! Cuidado! Filho da mãe! Filho da mãe! Pega aqui, ó. Opa! Opa! Ô, rapaz! Eu tô achando que eu tô com uma... Ih! Rapaz! Caiu sozinho, hein? Ai, calma! Ah! Vamos continuar só pra ver se não tem porta aqui. O pergaminho do poder entre brutalidade e tática. Vamos ver. Tática. Opa! Vem pra cá. Aqui normalmente tem um baú amaldiçoado. Mas... Opa! Opa, rapaz! Opa, meu rapaz! Vamos pegar mesmo assim? Por quê? Por que que eu vou pegar esse baú amaldiçoado? Pra vir o pergaminho do poder. Pra vir por causa do pergaminho do poder. Opa, não. Recicla, não. Pega o pergaminho do poder. Vamos ver. Sobrevivência. E aqui... Vlá, vlá, vlá. Vlá, vlá, vlá. Tá. A gente tem que tomar cuidado aqui. Que eu não quero ativar aquele cara. Aquele cara eu não quero ativar. Uou! Uou, me dá. Beleza. Um já foi. Um já foi. Aqui, ó. Dois já foram. Aqui. Três já foram. Vamos ver se pra cima dá pra... É, tem esse cara aqui, ó. Que caiu. Que caiu. Aqui, ó. Pau. Beleza. Quatro já foram. Aqui em cima tem alguém? Não. Não. Mas pelo menos eu acho que o último. O último. Não precisa ser... Essa coisa toda. Até porque tinha um cara aqui que a gente podia matar. Opa! Opa! Cuidado. Pau! Beleza. Mata, 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 mata. Boa. Pega aqui. Mata. Vem o... Raya-bussa! Raya-bussa eu vou deletar, ó. Eu vou reciclar uma raya-bussa. Ó, cá temos alguma coisa. Absolutamente nada. E aqui já temos o... A porta. A porta. Aqui já temos a porta. Olha, veio um... Uma besta pesada. Uma besta pesada. Olha só a besta pesada. E por... E eu vou ir em direção... Ao seu burro esquecido. Por que que eu vou em direção ao seu burro esquecido? Porque é o último lugar que tem porta. E a porta aqui a gente ativa ela com 20 minutos ou 25. Tem que ver direito isso aí. Mas eu acho que é 20 minutos. Pra cá? Não, pra cá. 17 minutos e 36. Aqui é o último lugar possível pra ter porta. Porta do tempo. E a porta do tempo é necessária pra gente acessar novas regiões, né? Aqui, vamos de mutação? Não. Não vamos de mutação, não. Vamos pro sepulcro esquecido. Agora, eu não me lembro se no sepulcro esquecido tem porta... Pra o amaldiçoado. Eu acho que não. Eu acho que não. Pra cá temos... A porta do tempo. 25 minutos, hein? 25 minutos. Anotem. 25 minutos pra vir na porta do tempo do... Do sepulcro esquecido. Pega meio do poder, vamos de sobrevivência. Pega a célula de luz. Em contrapartida, o sepulcro esquecido é uma das fases mais difíceis do jogo. Uma das fases mais difíceis do jogo por causa desse lance aqui das luzes. Quando a gente não tá na área luminosa, a gente pode tomar dano. Não. Rapaz, cuidado. Cuidado. Opa. Ah, filho da mãe. Filho da mãe. Boa. Cuidado. Boa. Pega aqui, pergamento do poder. Vamos de sobrevivência. Ainda bem que veio... Ainda bem que veio... Opa. Ali em cima tem pergamento do poder, hein? Pergamento do poder. Vamos de sobrevivência. Aqui, ó. Bem? Você não vai vir, não? Beleza. Pra cá. Pra cá, pra baixo, temos a primeira chave. Vamos voltar. Vamos voltar aqui pra trás só pra ver que não tinha nada aqui. Vai ficar. Uh, caramba. Opa. Boa. Opa. Pega aqui. Pega aqui. Beleza. Beleza. Vem pra cá. Aqui temos células de luz. Não quero. Não quero. Próximo. Então, vamos continuar. Pra cá temos. Porta, portinha, porta. Porta, portinha, porta. Um baú amaldiçoado. Com certeza. Com certeza vamos pegar baú amaldiçoado. Aqui, recicla. Recicla, meu Deus. Recicla. Pega... Pergaminho do poder. Pergaminho do poder. Vamos. De supervivência. E vamos continuar reto aqui. Vlá, vlá, vlá. Vlá, vlá, vlá. Tá. Tem que tomar cuidado aqui. Por causa desses inimigos. Aqui vamos tentar ver se tem coisa nova. Nope. É, não veio. Não veio nada. Nem a loja ajuda. Então, vamos voltar pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá temos. Opa. 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 Cuidado. Boa. Acabamos com a maldição. Ai, filho da mãe. Filho da mãe. Aqui, pergaminho do poder. Pergaminho do poder. Vamos dentro. Sobrevivência. Beleza. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Boa. Mata. Aqui. Então, esse sorrisinho aí. Que a gente vê nesse. Vlá, vlá, vlá. É um número também. Parece que é o número 3. O número 3. É o número que aparece. Nesse sarcófago. E aí, eu não sei exatamente o que isso quer dizer. Isso quer dizer alguma coisa? Eu não sei. Eu não sei o que essas coisas querem dizer. Mas, quando a gente vai ver. E eu espero que a gente veja. O porra. Quase, hein? Quase que eu caí nos espinhos. Porra. Pra cá. E eu espero que a gente veja a sala da assassina. Opa, a chave já. Vlá, vlá. Eu vou mostrar. Fiquem prestando atenção nos números que aparecem atrás dela. No ponteiro. No ponteiro. Eu acho. Que é 3. E 12. Mas eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Ai, merda. Uou, cuidado. Pra cá temos. Pra cá temos. Número 3. Número 3. Boa. 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 Aqui, pegamento. Poder. Entre brutalidade e tática. Vamos de tática. Opa. Uou, croissant, hein? Croissant. Opa, pra cá. Vai cá. Número 3 de novo. Número 3. Vamos pro número 3. Uh. Uh. Veio habilidade. Isso é um problema. Isso é um problema. Por causa do... Eu preciso de uma habilidade pra lutar contra a assassina. Eu acho que eu não vou conseguir matá-la. Só com a minha boa... A minha capacidade... De lutar com ela. Mas... Vamos em frente, né? Vamos indo. Vai que a gente... Puta merda, hein? Oh, cuidado. Ó. Ó. Aqui, recicla. Aqui, recicla. Pau. Beleza. Chegamos aqui. Chegamos aqui. Não fomos pra lá, hein? Não fomos pra lá e não tem um jeito fácil de ir pra lá. Não tem jeito fácil de ir pra cá. Só... Lendo mesmo. Aqui temos um teletransporte e um... Uba, 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 e... Oh, gostei, hein? Eu... Eu tô pensando que eu vou pegar esse aqui, hein? Eu acho que eu vou pegar esse aqui, hein? Inflige 550... É... Menos 20. Ah, vai. Vai. Boa. É porque eu preciso de habilidades. Por mais que eu não queira, eu preciso de habilidades pra lutar contra... É... A assassina. Vamos por aqui ainda... A gente ainda não encontrou a loja, hein? A porta, a portinha, a porta tem... Nada. Nada. A gente recicla. Aqui, pergaminho do poder entre brutalidade e tática. Vamos de tática. Vamos de tática. Aqui, célula de luz. Não quero. Não quero. Aqui temos... A loja, finalmente. Bem, coisa boa. Não, isso aqui não. Isso aqui não. Inflige 300... Ah... Vamos pegar, vai. Vamos pegar. Por causa de talvez... A gente consiga fazer uma combo entre um e outro. Talvez a gente consiga fazer um combo entre um e outro. Vamos ver. Com assassina ainda. Opa. 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 Cuidado. Opa, cá temos. Fica aí. Fica aí. Boa. Boa. A gente recicla um. E aqui dá pra pegar esse focado em... Focado em... Focado em... Ai, merda. Focado em sobrevivência aqui. Chegamos no final. Chegamos no final. Ah, não é bem o final. Se a gente for pra cima, a gente vai pra sala do relógio. Se a gente for pra baixo, a gente enfrenta dois elites. Como eu já enfrentei esses dois elites e eu peguei o projeto que vem com eles, não serve de nada. E de novo, lá. Aqui vamos adiante reforjar. Vamos aprimorar. Vamos aprimorar pro level S. Aqui dá pra pegar alguma coisa. Absolutamente nada. Aqui vamos... Não era isso que eu queria. Vamos recarregar. Ah, na verdade a gente pode resetar. Pegar. Iggdor, Urruz, Lipox. Eu vou pegar mais um também, que é o... Triagem Emergencial. E vou pegar o... Malevolência. Malevolência, vai. Malevolência, vai. E vamos pra sala do relógio. Tá vendo esses símbolos aí que aparecem até? Olha aí. Tem vários símbolos nesse relógio. E ali o sorriso, ó. Vocês viram o sorriso? Vai merda. Opa. Ah. Uh. Cuidado. Opa. Opa. Ah. Boa, boa. Vai, vai, vai. Uh, calma. Cuidado. Vem, boa Ah, como é que você mudou de lado? Como é que você mudou de lado? Ai, filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Oh, filho da puta Ui, caramba Cuidado Cuidado Ai, meu Deus Vamos terminar com isso Vai, caramba Cuidado Boa Ai Vai Boa Nossa senhora Foi tenso aqui Foi tenso Pega tudo Pega tudo Vamos reciclar isso aqui É, vamos reciclar Seria melhor se viesse tipo uma habilidade do Haga Tipo uma habilidade Mas como não veio E eu perdi meu coração Eu perdi meu coração Uma coisa que eu vou tirar Tentar tirar esse 1 PV Vai assim mesmo Vai assim mesmo Coloca aqui o 166 Vamos pra cá E opa Tem que colocar É Morto por dentro Morto por dentro Não veio Não veio Vida Tô fudido Tô fudido Se eu chegar no rei Tô fudido Tô sem frasco Sem frasco Acá temos loja Vamos ver o que tem na loja Vamos ver se vem uma arma melhor Não Cada gente precisa de arma nesse jogo É por nossa conta e risco Opa Uh, rapaz É isso mesmo Isso mesmo que eu quero Aqui vem pra cá Pega dinheiro Eu acho esse combo aqui Entre É não Aqui não tem nada Uou Cuidado Pega aqui Pega aqui Uou Ai Vem pra cá Ó Vem pra cá Boa Aí cicla Ai Caramba Cuidado Boa Meu Deus do céu Hein Meu Deus do céu Que faz de carniça Que faz de carniça Uou Cuidado 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 Tá Vamos pra cá Vamos pra cá Opa Cuidado Aqui ó Vamos lá Boa Uou Uou Cuidado Filho da mãe Filho da mãe Opa Mate essa porcaria Vem pra cá E Aqui ó Pau Pau Um já foi Dois já foram Vamos pra cá Ai Ah Vem Boa Boa Sai Sai de perto Sai de perto Ah Caramba Ah Caramba Boa E aqui ó Toma Apanha Desgraça Apanha Boa Vamos pra cá Pau 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 Uh Caramba Cuidado Cuidado Boa Boa Opa Boa Opa Boa E aqui temos loja Loja com outras armas De novo isso Quer dizer Isso quer dizer o que A gente não vai ter habilidade Nesse Opa Cuidado Opa Cuidado Boa Boa Aqui Vla 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 Aqui temos Granada Granada 3485 Pode ser interessante Pode ser interessante Vamos colocar aqui E bora Bora Calma Boa E aqui já chegamos Chegamos No Onde a gente Tava visitado Onde a gente Já tinha visitado Vamos pra cima Pra ver o que tem Boa Aqui ó Pau Dinheiro Dinheiro Na mão É vendaval É vendaval Ó Toma Boa E vamos pra cá Pra cá Tens Uou Cuidado Opa Cuidado Cuidado Beleza Toma 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 Boa Não fique perto Aqui ó Pau Aqui ó Nessa lentidão Você vai tomar o dano Pleno Pleno Você vai tomar o dano Full Beleza Beleza Vem pra cá Aqui ó Pau Aqui ó Pau Boa É Vou esperar um pouquinho Só pra não me ferrar aqui Com o inimigo Só pra não me ferrar aqui Com o inimigo Ótimo Cuidado Beleza Beleza Ai Caramba Veio chave Veio 72 mil 72 mil Que tem o Que tem o dano Vezes 4 72 mil Dano Vezes 4 Será que a gente se garante? Porque seria bom Levar esse dano Adiante Pra gente Matar o Matar o elite Pra matar a mão do rei Cuidado 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 meu amigo Aqui a gente precisa De uma cautela E com muita cautela Que a fase é difícil Ali a gente viu Tem baú Ali tem baú Tem baú Pra cá Que porcaria Ali tem coisa Ali pra esquerda Ali pra esquerda Tem coisa Vamos pra cá Opa Pergaminho do poder Forma de sobrevivência Toma Tá Nossa senhora Tá Uou Cuidado Nossa senhora Hein Ai Ai Meu Deus Morremos Mas é isso galera Vamos parar por aqui A gente continua Na próxima vez Beleza Então obrigado Por ter acompanhado Minha gameplay Se curtiu o vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal E a la próxima